Minhas queridas, tudo bem? Olha o meu sabão. Hoje eu quero fazer o teste pra vocês verem, tá bom? Ó gente, ele ficou na mesma consistência, olha só, tá? Vocês podem ver que ele tá na mesma consistência aqui, ó. Tá gente? Não mudou nada, continua do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo, tá? O meu sabão, gente, ele rendeu praticamente 20, acho que 29 litros, tá? Eu vou colocar aqui, gente, ó, eu tenho a água aqui e eu vou colocar só um pouquinho pra me mostrar pra vocês a espuma dele, tá? Pra vocês verem que ele espuma mesmo, tá bom? Ó, só coloquei um pouquinho, olha só, gente, olha só como ele espuma bastante, tá vendo? Quis fazer o teste pra vocês verem, tá? Já, eu já engarrafei todos eles, gente, ficou na mesma consistência, não teve mudança nenhuma, tá? Espero que vocês gostem, quero agradecer todos os inscritos, né? Tem pessoa que depois que eu coloquei essa receita, eu percebi que o meu canal começou a ter muito inscrito, graças a Deus. E eu quero agradecer vocês, tá bom? Então, cada um que tá visualizando, cada um que tá se inscrevendo, né, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fica aí comigo aí, me dando uma força no meu canal e eu tenho certeza que depois a gente vai ter muita novidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um grande beijo!